Operação Morfeu fecha o cerco à venda de anfetaminas nas rodovias federais. Mais de 300 agentes da Polícia Rodoviária Federal estão envolvidos na ação. Até o momento, foram apreendidos mais de 40 mil comprimidos de anfetaminas diversas, conhecidos entre os caminhoneiros como rebite. Cerca de 25 mil reais em espécie, armas de fogo e munições. Pelo menos, 25 pessoas foram presas. Entre os detidos estão funcionários de postos de gasolina situados às margens das rodovias, apontados pelas investigações como facilitadores do esquema. Os envolvidos podem ser enquadrados nos crimes contra a saúde pública. As penas variam de 1 a 15 anos de prisão.